Será que a escola influencia na escolha da profissão? Essa foi uma pergunta que nós fizemos para os nossos estudantes. Sabe o que eles responderam? Claro que sim! As pesquisas hoje em dia mostram que, na verdade, a família é o primeiro fator de influência. Numa família de advogados, já existe toda uma estrutura, o escritório montado, todo mundo seguindo a mesma carreira. Então é altamente compreensível que o aluno escolha cursar direito, vai seguir a carreira da família. Porém, em segundo lugar, a segunda maior influência é a escola. Nós sabemos que é na escola que são trabalhadas habilidades e competências que são necessárias para o mercado de trabalho. Os nossos estudantes têm acesso a diversos profissionais. E conversar com os profissionais, saber como é a atuação deles no mercado, qual é o tipo de formação. Tirar essas dúvidas com os profissionais influencia na escolha da profissão deles. Outra coisa que é extremamente importante é o exemplo do professor. Alguns dos nossos alunos responderam Ah, eu gostaria de fazer biologia por causa da professora de biologia. Eu, por exemplo, amo o que eu faço. E eu sei que tem alunas minhas que escolheram pedagogia por influência pessoal também. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Um outro aspecto muito importante é o desenvolvimento das habilidades necessárias para o exercício das profissões que estão sendo exigidas hoje no mercado de trabalho. Onde que essas habilidades são desenvolvidas? Na escola, claro. É o lugar onde a gente tem mais oportunidade de desenvolver nosso trabalho em equipe, de aprender a fazer as perguntas certas, viver situações de conflito e saber sair dessas situações de conflito. Hoje em dia, isso é extremamente necessário. O mercado de trabalho requer isso. E o ambiente escolar te ajuda a crescer nesse sentido. Uma das coisas que a gente precisa de pensar é a inteligência emocional. Há muitas pessoas que hoje em dia não conseguem resolver problemas relativamente simples. Mas a escola proporciona aos nossos estudantes a oportunidade de aprender isso. E eles vão precisar disso no mercado de trabalho. Então, nós entendemos. O ambiente mais diversificado que o estudante tem é a escola. Onde ele pode conviver com pessoas diferentes que vão requerer dele posicionamentos diferentes e formas diferentes também de colocarem esse posicionamento. Isso ele vai precisar no mercado de trabalho. Então, a definição do que ele vai fazer, de qual área de atuação ele vai escolher, isso é feito na escola. Se trabalharmos com eficiências, competências e habilidades necessárias que são requeridas hoje no mercado de trabalho com os nossos estudantes, com certeza eles sairão melhor preparados e saberão fazer as melhores escolhas. Você gostou desse vídeo? Esse e outros temas são trabalhados aqui no canal do Colégio. Por isso, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Muito obrigada e até a próxima!